Temos um paredão formado, primeiro paredão, completo de camarote, teremos então agora finalmente a primeira eliminação do camarote do BBB22, Arthur Aguiar, que foi indicado pela líder Jade, Douglas Silva, que foi o mais votado na votação fechada, e Nayara Zevedo, que acabou figurando no paredão a partir daquele sorteio que teve lá na quinta-feira passada, logo após a prova do líder, que a Jade venceu. Tivemos também o Lucas Bissoli, que foi o mais votado na votação aberta, porém ele acabou escapando na prova bate-volta de ontem. Inclusive ontem a gente bombou aqui de madrugada a nossa cobertura do paredão, comentando a prova bate-volta, a formação do paredão e tal. Fizemos mais de 60 mil visualizações só essa madrugada de domingo para segunda. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte disso, beleza? Vamos então já começar com as enquetes atualizadas, vamos ver como que está o movimento aqui na internet sobre esse paredão entre Arthur, Douglas e Nayara, terceiro eliminado do BBB. Olha só, a nossa enquete aqui do canal, que a gente faz toda vez aqui no YouTube, quem você quer eliminar? Douglas Silva está saindo com 73% dos votos, muito voto, né? E aqui o Arthur e a Nayara estão empatados, ambos com 14% cada um. Então segundo aqui a nossa enquete, que pode errar, tá gente? Não é uma verdade absoluta. A gente acertou a eliminação do Luciano, a primeira eliminação a gente errou, a eliminação do Rodrigo semana passada. Nossa enquete aqui estava falando que era Jesse quem ia sair, e foi o Rodrigo quem saiu no final das contas. Se a gente estiver correto, essa semana quem sai é o Douglas. Estamos falando de mais de 14 mil votos computados até o momento aqui na nossa enquete. Já na enquete do UOL, olha só, acabei de atualizar, 88 mil votos até o momento. Douglas está saindo com 43,61%. Nayara, 41%. E Arthur, 15%, olha isso, hein? Olha isso, então está aqui, o Douglas ainda está saindo, só que não tão rejeitado quanto aqui na nossa, que ele está com 73%. Aqui ele está com 43%, e a Nayara não está muito confortável não, já está com 41%, logo colado aqui atrás. Já na média dos principais sites da internet, gente, parcial agora atualizada, aqui do Votalhada. Olha isso daqui, todos os sites aqui apurados pelo Votalhada estão apontando para a eliminação do Douglas. Na média, o Douglas está com 50,61% para sair, a Nayara 32,84% e o Arthur 16,55%. Portanto, sites e blogs quem sai é Douglas. Já no Twitter, no Twitter temos aqui apenas o Felipe Neto? Apenas a enquete do Felipe Neto está aqui apontando para a eliminação da Nayara. Todas as outras enquetes da internet estão aqui apontando para a eliminação do Douglas. Na média, Douglas 63,84%, Nayara 28,57% e o Arthur 7,60%. Portanto, o Douglas também saindo aqui na média do Twitter. No YouTube, todas as enquetes aqui do YouTube apontando para a eliminação do Douglas. Todas elas, a nossa está aqui também, canal do Adalto. Já aqui embaixo, no Telegram, algumas fora Nayara, outras fora Douglas. Na média, Nayara está saindo aqui. Calma aí, vamos primeiro aqui no YouTube. Na média do YouTube, Douglas saindo com 67,06%, Nayara 17,87% e Arthur 11,90%. Já aqui no Telegram, Nayara 46,48%, Douglas 45,34% e Arthur 8,18%. Na média, a zona total. Todos os sites, blogs, YouTube, canais de Twitter, Telegram, tudo junto e misturado. Estamos falando de 1 milhão e 700 mil votos computados até o momento. Até hoje, às 13 horas. Douglas está saindo com 59,62% nas principais enquetes. Nayara, 28,67% e Arthur 11,03%. Então, considerando que as enquetes vão acertar, assim como a maioria das vezes não é uma regra. Não é uma regra. Muito bom deixar isso muito bem claro, porque às vezes aparecem algumas pessoas falando Meu Deus, mas as enquetes, elas não são garantia de resultado. Mas, considerando que elas sempre acertam a maioria das vezes, a maioria das vezes, o Douglas está aí com uma probabilidade muito grande de ser o terceiro eliminado do BBB22, o primeiro do grupo pipoca. O que vocês acham disso, meu povo? O que vocês acham disso, meu povo?